Bola, é pra Guto, dominou no interior da grande área, disparou, chacoalhão! Gol! Grita, galera bonita, é verde, é verde, é verde, é verde, é verde, é dozóias! Guto, camisa do número nove, Guto abre o placar com o verdão do Mestadio Moisés Luccarelli, quando o meu relógio marcava dez minutos no primeiro tempo, a alegria é verde, Guto pra bola, perna direita, atirou, chacoalhão! Gol! Gol! Grita, galera bonita, é verde, é verde, é verde, é verde, é verde, é dozóias! Guto, Guto! Pintou o gol, pintou o gol, pintou o gol, Felipe Amorim, chacoalhão! Gol! Gol! Grita, galera bonita, é verde, é verde, é verde, é verde, é dozóias! Felipe Amorim, o garotão da Serrinha, camisa do número nove, Felipe Amorim, na falha do goleiro Bruno...